Esse vídeo é uma paciente, essa receita de manteiga vegana, é manteiga gente, tudo que você tem consistência de manteiga Tem manteiga de cacau, manteiga de amendoim, manteiga de coco, como é que não vai ser manteiga? Você vai pegar uma caneca de semente de girassol, deixar de molho pelo menos um dia e meio E aí ó, lava bem lavadinha depois do molho, põe no liquidificador com uma xícara e meia de água Se precisar colocar mais um pouquinho de água você coloca Bate bem isso aí, viu? Bate, 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 vai virar um creminho lindo Você vai coar esse creminho na peneira, porque aí vai tirar aquelas casquinhas que ficam da pepita de girassol E volta pro liquidificador, bate de novo com meia xícara de óleo de coco, uma colherzinha de chá de cúrcuma e sal a gosto Colherzinha de chá vai bem, bate bastante de novo, dá aquela batidinha e aí coloca numa vasilha Cinco horas na geladeira e olha isso, gente, é manteiga, ficou bom demais